Fala galera mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Domingão dia 24 de junho de 2022 última rodada do Brasileirão Série A noturno. Décima nona rodada né? Como a de costume já que é pontos corridos mas sempre tem essa situação de se chegar no meio do campeonato. Falar o campeão simbólico do primeiro turno foi o Palmeiras né? Já tinha sido na rodada passada, ele tá com quatro pontos na frente. E tivemos fechando né? Essa noite de domingo, porque segunda-feira ainda tem jogo, a rodada não acabou, tem Cuiabá e Coritiba. Tivemos o jogo do Castelão entre Fortaleza e Santos. Santos com treinador novo, o Lisca, assumindo um time jovem com muitos garotos, Lisca que saiu do esporte, cheio de problema aí, reclamação, disse-me-disse. Mas assume um time na Série A. Talvez seja um time onde o Lisca possa mostrar um bom trabalho. O Lisca não é um treinador ruim. Eu vi muitos torcedores do Santos, canais que cobrem o Santos né? Metendo o cacete com o Lisca. Tem quase certeza que por muitos, para muitos torcedores do Santos, que só vivem aqui o Expo, Rio, São Paulo e talvez Minas, Falaram muito do Lisca sem conhecimento de causa. O Lisca não é um treinador ruim não. O Lisca é um treinador novo, mas que tem os seus conceitos, tem os seus trabalhos, tem que melhorar, como todo mundo tem que melhorar. Quem achar que não tem que melhorar, quem achar que não tem que melhorar, já é o princípio do fim. Mas, diante da situação do Santos, a política pode sim crescer junto com o crescimento do Santos. Já no Fortaleza, que vive uma situação completamente oposta do que aconteceu no passado, esse ano se esperava algumas situações de Fortaleza. Até que aconteceu. O Fortaleza disputou sua primeira Libertadores, passou para as oitavas de final. Então, amigo, só pelo fato do Fortaleza estar na Libertadores e, mais ainda, ter passado para as oitavas de final, para mim, já diz que o Fortaleza fez uma grande Libertadores. Ponto. Qual a outra competição, que é a Copa do Brasil? Está nas quartas de final. Tem gigantes brasileiros aí que não chegaram. Qual é o exemplo? O Atlético Mineiro não chegou, o Internacional não chegou, o Balmeira não chegou, e o Fortaleza chegou. Está nas quartas de final. Mas, no Campeonato Brasileiro, o time não encaixa, o time não rende, o time não joga. Perdeu algumas peças aí, porque foram embora, tipo o Pikachu, outros machucados. E o time encontra-se em uma situação, agora, bem delicada. Bem delicada. É... O Voivoda é burro. O Voivoda está querendo prejudicar o Fortaleza, igual eu escutei, alguns falando. Ele quer prejudicar o Fortaleza. Tá bom. Isso aí descarta. Isso é uma grande idiotice. Ele querer prejudicar o Fortaleza. Ele vai se queimar, pô. Além do mais, ele já recebeu uma porrada de proposta. Só que, no Brasil, ele teve sondagem de uns três ou quatro times. E ele não quis sair. Então, quem está querendo prejudicar o Fortaleza, porra... É não ter o que falar, na minha opinião. Respeito, mas... Perdeu o grupo. Ele não é tão bom quanto a gente imaginava. Ele é mais limitado do que a gente imaginava. São essas perguntas e respostas que a torcida do Fortaleza fica fazendo. A torcida do Fortaleza, hoje, quer o Voivoda fora. Uma grande moria. Vai resolver o problema? Vai trazer quem? Alguém que está na Série B, lá, que ficou desempregado, algum? Eu escutei torcedor do Fortaleza falando em Carilho. Porra, é sério? Sério? Quer mandar o Voivoda embora para contratar o Carilho? É isso mesmo? Renato Gaúcho. Eu respeito. Tu acha mesmo que o Renato Gaúcho vai sair da praia? Não estou querendo esculachar o Fortaleza, não. Mas tu acha mesmo que o Renato Gaúcho vai sair da praia para pegar o Fortaleza, que está na última colocação? Está boa. Não vai. O Renato Gaúcho, deixa eu te explicar. O Renato Gaúcho é daqueles caras que, se ele não estiver trabalhando, não vai fazer a menor diferença. Ele já fez a vida dele. Financeiramente, ele é tranquilo, irmão. O que ele quer é trabalho. Trabalho. Para crescer mais. Não é para do dinheiro. Será que o Fortaleza daria isso aí para o Renato? Eu acho que nesse momento não. Aí, falaram de Jair Ventura. Pode ser. Mas será que a torcida vai ter paciência com o Jair Ventura? Que não é um mau treinador. Está iniciando a carreira agora. Não é um mau treinador. O treinador do Havaí. O Marrocas. Tem muito conhecimento tático. Também é novo. Vai aguentar a pressão em cima do Fortaleza? Wanderlei Luxemburgo. Sério mesmo? Sério que vocês falaram? Wanderlei Luxemburgo. Bom. O treinador do Vasco, que está na Série B, foi mandado embora. Tenta. Tem um treinador bom. Treinador que está no Cuiabá. Que foi do Atlético Paranaense. Ele é muito bom treinador. Será que ele vai largar o Cuiabá? Para pegar o Fortaleza na última colocação? Quem sabe? Fortaleza e Santos se enfrentaram no Castelão. O jogo foi 0x0. O jogo foi bom depende do ponto de vista. Para quem não é torcedor de Santos, do Fortaleza, o jogo foi bom. Mas o jogo, taticamente, o jogo foi fraco. Foi muito corrido, com muita vontade, com muita disposição. Mas, taticamente, fraco. Eu acho que muito, na minha visão, acho não. Com certeza. Na minha visão, o jogo foi muito mais... Foi bem fraco. Muito por causa do Fortaleza. Que não era um time, taticamente, fraco. Mas que está um time meio que perdido. O Santos está começando um trabalho agora com risco. Então, a gente não pode nem falar muita coisa. Agora, no Fortaleza, no Fortaleza, a gente pode falar. Então, empate de 0x0. Empate de 0x0 foi bom para quem? Óbvio que foi bom para o Santos. Não acho que foi bom para o Santos. Você pega o Santos aqui. O Santos está com 26 pontos na nona colocação. O Santos vai ficar no ruim, no ruim. De repente, ali há 5 pontos. 5 pontos no rebaixamento. 6 pontos no rebaixamento. São dois jogos. Aí, de Lambuja. O Fortaleza termina o turno como o último colocado. Só que um detalhe. O Fortaleza está mal. O Fortaleza está mal. O Fortaleza está mal. Só que o Fortaleza está, neste momento, dependendo do que aconteça, 5 ou 6 pontos. Não, na verdade, 6. Porque o Cuiabá e o Curitiba vão jogar ainda. Então, vamos contar ali com 21 pontos. Na pior das 10 pontos. O que pode? Ali o Curitiba ganhar amanhã e é 22 pontos. O Cuiabá é na zona de rebaixamento. E quem entra, quem fica ali no limite, é o Havaí. Então, o Fortaleza está a 6 pontos. No primeiro time fora da zona de rebaixamento. 6 pontos. Não dá para sair? Dá para sair. São 2 vitórias. Agora, em 19 jogos, o Fortaleza ganhou 3. Tem 15 pontos. Tem que fazer o dobro. Tem que fazer 30 pontos. 30 pontos. 30 pontos são 10 jogos. Se tu começar a olhar por esse lado, Ah, eu tenho que fazer, ganhar 10 jogos para mim não cair. Tu vai entrar em desespero. Tu vai entrar em desespero. Agora, se você olhar para o time que está fora da zona de rebaixamento, São 2 vitórias. Que pode nos fazer sair. E eu começar a respirar. Então, o conselho que eu dou para o time do Santos, Deixa o Liscao trabalhar. Torcida do Santos. Deixa o cara trabalhar. O cara chegou agora. Deixa o cara trabalhar. Se não fizer nada, reclama. Agora, deixa o cara trabalhar. Espera para ver o que acontece. O Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza, na minha opinião, não tem que pensar, Ah, eu tenho que ganhar 10 jogos noturnos. Essa não, irmão. A tendência é que você entregue. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que, Na próxima rodada, Eu posso tirar mais 3 pontos para o primeiro time Que está fora da zona de rebaixamento. Acho que tem que ir jogo a jogo. Cada jogo, uma parada. O Fortaleza está em jogo agora pela Copa do Brasil, No meio de semana. Abre mão da Copa do Brasil? Irmão. É difícil, né? Abre mão. Abre mão. Mas a situação do Fortaleza no Copa do Brasil é para abrir mão. Sim. É para abrir mão, sim. É para poupar Boa parte Do elenco contra o Fluminense. Não tem jeito. Não tem jeito. Até porque, ó. Vamos aqui. A próxima rodada É domingo. O Fortaleza pega justamente o Cuiabá. O Cuiabá É o time hoje Que está É o primeiro time Fora da zona de rebaixamento. Então você imagina Se o Curitiba ganha do Cuiabá O Cuiabá vai entrar para a zona de rebaixamento Você já pode Nesse confronto direto Diminuir Então, na minha opinião Qual é o jogo mais importante Para o Fortaleza agora? É contra o Fluminense Pela Copa do Brasil Ou domingo contra o Cuiabá? É domingo contra o Cuiabá Na minha opinião Tem que poupar agora Deixa alguns jogadores importantes Que o treinador entenda Que é importante Caso ele fique Porque Essa É a forma De tentar É Não cair Até porque O Fortaleza vai pegar O Fluminense Que hoje Hoje Está muito bem Ganhou do Bragantino É o terceiro colocado No campeonato brasileiro Nos últimos cinco jogos O Fluminense ganhou quatro Empatou um Está com 34 pontos Está na briga Pelo título brasileiro Quem é o favorito Hoje? Fortaleza ou Fluminense? O Fluminense O Fluminense é favorito No Castelão E aqui no Rio É Acho que o Fortaleza Tem que pensar O campeonato brasileiro Que o Prato joga Contra o Cuiabá É uma boa oportunidade Apesar do time do Cuiabá Ser time muito bem treinado O treinador do Cuiabá É Muito bom treinador Um português Que está na Tati Paranaense Saiu Brigado lá Teve 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 Um problema lá Ele é muito bom treinador Então Fortaleza E Santos Empataram Foi justo O empate Só para me expor Chato E você pode ajudar Através do clube de membros Do canal Exemplo Magalhães Aqui embaixo de azul E agora você também pode ajudar Através do Valeu Que é esse coração Com o cifrão Que está do lado Compartilhar E através aqui Da Bet7K O melhor site de apostas Do país A Bet7K Tem parceria aqui Com o canal Exemplo Magalhães E tem Aposta no futebol Vários outros esportes Cassino Vai na jogatina Cassino Você Indo no link Que está na descrição Desse vídeo E nos comentários fixados Você vai lá Faz o seu registro No seu primeiro depósito Que você ganha 100% de bônus Igual está escrito aqui embaixo 100% de bônus Só lembrem Qualquer site de apostas Que dá bônus Tem regras O brasileiro tem mania De não ler De não querer ler Leia Leia as regras Para depois não reclamar Qualquer site de apostas Tem regras A Bet7K Também Então leiam as regras Para você elaborar uma estratégia Que melhor Te leve Ao Dindica Beleza Então vamos lá Como eu falei O jogo foi animado Mas taticamente Não foi muito bem jogado O Santos Errou passos demais Primeiro tempo O Santos errou passos Para cacete O Liska estava louco O Fortaleza Mesmo não fazendo Uma partida Taticamente boa Como a gente já viu O Fortaleza fazer O Fortaleza estava melhor Do que o Santos Estava acertando Muito mais passes Criando algumas boas Situações Só que O Fortaleza tem Um problema crônico Crônico Que é o ataque Moisés é bom jogador É Mas de vez em quando Ele é egoísta Chega a ser irritante Até que hoje Ele mudou um pouquinho O Romero Não foi na boca O Romero O Romero foi Foi um erro monstruoso Pelo menos É o que está sendo Nesse momento O Thiago Galhardo O Thiago Galhardo Mesmo fora de forma Ele é muito melhor Do que o Romero Não dá para você Deixar o Romero Como titular O Thiago Galhardo Fora É O time precisa De criação O time precisa De criação Aí ele pega E bota Ali O Crispim Pelo lado do campo Para querer fazer Uma armação de jogada Pelo lado do campo O torcedor já está Já está Meio que pegando No pé do Crispim Por tudo que aconteceu Já Aí não tem o Pikachu Aí você me bota O Jussa e o Ronald Que não criam muito Lucas Lima no banco Aí você não cria Aí você fica Dependendo De jogada De Moisés De Romero Romarim É Tem aí Na minha observação Um erro Alguns erros De escalação De alguns jogadores Mas o pior de tudo Para mim Para mim O pior de tudo Para mim É O que está O que está mais me chamando A atenção Infelizmente Está me chamando É É De maneira É É Negativo É que O Voivoda Hoje Ele botou Capixaba de lateral Esquerda Botou dois Zagueiros E o Briggs É um lateral Direito Então Ele faz Tentou mudar Tirou os três Zagueiros Botou dois Zagueiros Dois laterais Dois volantes Três atacantes E um meia Só que esse meia Estava jogando muito mais Pelo lado direito Que na verdade Na verdade Ele botou dois Zagueiros Mas o Briggs Estava fazendo Também o terceiro Zagueiro De vez em quando Juninho Capixaba Fazendo a ala E o Crispim Fazendo a ala Se ele faz Um esquema Tradicional Tradicional Muda um pouco A leitura Você bota Dois volantes Dois meias De armação E dois atacantes Pode botar Dois meias Por dentro Dois atacantes Um atacante Enfiado Você pode Botar o Thiago Galhardo Ali no meio Você fazer Dois volantes De marcação Thiago Galhardo Lucas Lima Thiago Galhardo E Crispim E dois atacantes O Moisés E mais um Pode ser É dois Com rapidez Porque o Thiago Galhardo Falha se falha O Falfum Eu vejo O elenco Do Fortaleza Com oportunidade De possibilidades De variação De esquema Mas o que me causa Essa sensação Ruim É que me parece Que o Voivoda Nesse quesito Ele é limitado Ele parece Que é aquele treinador Que não consegue Sair Da mesmice Do mesmo esquema Apesar de eu gostar Muito do Voivoda E observar Que ele tem Um estilo Que eu gosto Pra frente Sempre procurando gol Mas ele parece Que é monotático Só tem uma tática Vou dar um exemplo Um cara Que também não é ruim Mas é monotático O Guto Ferreira Ele é monotático Ele só tem uma maneira Ele acabou Isso é complicado Então Não sei se o Voivoda Vai continuar Mas se ele continuar Ele tem que mudar Mas sinceramente Eu não tenho mais certeza Se ele consegue mudar Não sei se ele tem Essa capacidade De variação Que na minha opinião Fortaleza Já devia ter mudado Há muito tempo Será que todos nós Quebramos a cara? Ele conseguiu muita coisa Com Fortaleza Muitas conquistas Mas dentro de um esquema E com variações Dentro desse esquema Só que esse esquema Não tem mais variação Parece que já foi sugado Tudo Que pode com esse esquema Ele tem que mudar Será que ele tem capacidade Para mudar? Eu não tenho mais certeza Mano o Voivoda Embora Contra para quem? Seriamente Também não sei Então o 0x0 Foi bom Para o Santos O jogo foi animado Com algumas oportunidades O Santos teve até Uma grande oportunidade No segundo tempo Mas o placar 0x0 Foi justo Pelo que aconteceu No jogo Está aí a minha análise Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui